Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Luciano Mello, aqui da Projeto Aquários. No vídeo passado nós falamos sobre presente e eu deixei como sugestão o cubo. E algumas pessoas me perguntaram, Luciano, um cubo muito bonito, muito legal, mas qual seria uma dica de decoração que ficasse bem diferente, bem legal nesse cubo. Então, a minha sugestão para complementar a sugestão do cubo, eu quero deixar a sugestão de que vocês usem isso aqui. Isso aqui é uma raiz draft wood, é uma raiz muito boa, essa aqui é importada pela Ocean Tech e ela vai ficar muito legal para que a gente desenvolva um novo tipo de aquarismo que aqui no Nordeste não é muito conhecido. Na região Sul, Sudeste, o pessoal já conhece bem, mas aqui no Nordeste ainda não é muito divulgado o aquascape. Então, no que é que consiste isso? Geralmente o aquascape é um aquário plantado ou levemente plantado, mas que tem galhos ou rochas que saem do aquário, ficam fora do espelho do espelho d'água do aquário. Esse aqui, por exemplo, esse aqui, esse tronco, ele ficaria bem legal, ele ficaria bastante fora aqui do espelho do espelho d'água. Ó, você coloca ele aqui assim e ele fica muito bonito. Vou levantar ele um pouco aqui. aqui, você coloca um substrato, colocando um substratozinho aí de basalto ou até mesmo um substrato branco, Snow White e colocando a raiz vai ficar muito legal. Olha só quando a gente liga a iluminação, fica fica realmente bem diferente. Ele passa do espelho d'água, a raiz passa do espelho d'água, tá? E a luz dá um efeito muito bonito na raiz. Por que que não pode ser qualquer tipo de raiz? A raiz tem que ser uma raiz realmente muito sólida, de uma fibra muito rígida. Por quê? Porque algumas raízes, com o passar do tempo, ela começa a esfarelar e isso vai ficar muito feio no aquário. Puse a raiz certa, a raiz é a Draft Wood, essa aqui é importada pela Ocean Tech, tá? Você pode encontrar a raiz aí de diversas importadoras. Essa aqui é da Ocean Tech, aqui a gente já trabalha com o Ocean Tech, é um parceiro de muito tempo. Então fica aí a dica, aquascaping, para cubo, muito bom, o preço é bastante acessível e vale a pena você ter em casa. Ok? Se você gostou do vídeo, deixa um like, inscreve-se aí no canal, ativa o sininho, nos acompanhe aí nas nossas outras redes sociais e até o próximo vídeo.